Imprensa, profissionais da casa, comunidade que nos assiste, comunidade que nos ouve, comunidade presente, lideranças comunitárias. Declaro aberta a reunião especial onde a pauta será o residencial Viver Bem. Tem como proponente o vereador Francisco Carlos Smith. Esta reunião estava agendada para as 15h30. Houve um imprevisto onde o vereador proponente irá fazer as explicações. Em respeito à comunidade do residencial Viver Bem, a maior interessada na reunião, ter vindo até esta casa, que é a Casa do Povo, os colegas vereadores, por unanimidade, optaram em nós abrirmos um espaço para fazermos a discussão. A nossa reunião está se dando início agora. Colocaremos um teto até as 18h30, para que, após, a gente comece a nossa reunião ordinária. Também, desde já, pedimos desculpas à comunidade, como num todo, que a nossa reunião ordinária estava marcada para as 17h, e, devido à reunião especial do residencial Viver Bem, nós iremos começar às 18h30. Então, passo para o colega proponente da reunião, o vereador Francisco Carlos Smith. E, antes, vou convidar a vice-prefeita Helena Hermani para compor a mesa, o engenheiro civil Carniello Schur, o engenheiro Leandro Crot, secretário de Obras, representando a Corsã Armin Haupt. Também convido as assistentes sociais Ângela Saraiva e Sônia Weber. e, representando a ONG do Viver Bem, Karina Veloso, para compor a nossa mesa. Agradeço a todos os representantes, por estarem hoje presentes na nossa reunião, que é de grande importância do nosso residencial Viver Bem. Passo, então, agora a palavra para o proponente da reunião, o vereador Francisco Carlos Smith. Uma saudação, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero também saudar com grande satisfação a vice-prefeita municipal, senhora Helena Hermani, que, nesse ato, representa o executivo municipal, bem como toda a equipe de profissionais da prefeitura municipal que acompanham a vice-prefeita. Uma saudação ao gerente da Corsã, a Armin Raupes, e também a Karina Veloso e a Ângela, que representam a ONG Voluntários da Paz, do Residencial Viver Bem. Em nome delas, cumprimentar a todos os moradores do residencial, aqui presentes ou não. Nossa saudação à comunidade, à imprensa, aos telespectadores. Senhor presidente, inicialmente, não poderíamos deixar de agradecer e reconhecer a sua sensibilidade no sentido da realização desta reunião, em respeito, sobretudo, aos moradores do residencial Viver Bem. Como a V. Exª já colocou, esta reunião estava previamente marcada para as 15h30. Acontece que, próximo do meio-dia, nós recebemos um telefonema da Caixa Econômica Federal, de Santa Cruz do Sul, dizendo que a superintendência que fica em Santa Maria não poderia se fazer presente. Tendo em vista que nós entendemos que a presença da superintendência é fundamental, na discussão, no levantamento e, sobretudo, na solução dos problemas que são enormes do residencial Viver Bem, a reunião ficaria um tanto esvaziada. Ainda assim, os moradores vieram a esta casa, os moradores do residencial e o Executivo Municipal, através da vice-prefeita, também dos profissionais, bem como do Armin, que foi contratado e de imediato se fez presente, se chegou à conclusão, então, em diálogo com os moradores, de que poderíamos fazer essa reunião, então, nesta casa, mesmo sem a presença da superintendência da Caixa Econômica Federal, para tratar de assuntos atinentes à Corsã e ao Executivo Municipal. Sr. Presidente e colegas vereadores, de forma muito rápida, dizer que todos nós, certamente, temos a dimensão dos problemas seríssimos porque passam os moradores do residencial Viver Bem. O sonho de ter uma casa própria é de todos e não é diferente dos moradores do residencial. Contudo, aproximadamente um ano e meio que eles passam por enormes dificuldades, prejuízos de toda a ordem, econômicos, emocionais, financeiros, e os problemas não são solucionados, apesar das diversas reuniões que já foram realizadas junto à Caixa Econômica Federal. Muita discussão, muitas promessas, muitos agendamentos, a verdade é que os problemas continuam e continuam muito sérios e os moradores não receberam, não estão recebendo o produto que lhes foi prometido, ou seja, uma casa. E, por isto, eles continuam muito organizados, especialmente através da ONG, na busca da solução. poderíamos dizer de minimizar os problemas que lá ocorrem. Por isso, esta reunião certamente terá uma finalidade bastante importante. E, presidente, no futuro nós iremos agendar com V. Exª, com a Casa, uma reunião com a Superintendência, que ela se faça presente e realmente assuma o seu papel de responsabilidade junto a esses moradores. Então, em princípio, seriam essas colocações. Eu penso que, mais do que nós, os moradores poderão colocar com mais propriedade as enormes dificuldades porque as famílias passam naquele local. Muito obrigado. Prosseguindo a nossa reunião, passo a palavra para a representante da ONG, em nome dos moradores do Residencial Viver Bem, a Karina Veloso, para fazer o uso da tribuna por 10 minutos e, se for necessário, a gente estende um pouco mais. Com a palavra, Karina. Sinta-se à vontade. Boa tarde a todos, aos senhores vereadores e a todos aqui presentes nesta tarde. Nós da ONG Voluntários da Paz Residencial Viver Bem, ONG significa lá que todo mundo ajuda um pouco. Eu quero dizer para vocês que estamos, foi apresentada aqui por vereador Carlão, a advogada que está fazendo os papéis da ONG. E, mas lá na nossa comunidade, onde muitos estão aqui, são voluntários. Estamos trocando a diretoria porque saiu a componente, minha vice, Sabrina Terres. Hoje, vice, Angela Iser. Nós da Voluntários da Paz Residencial Viver Bem, agradecemos a oportunidade de estar aqui e poder relatar o descaso que estamos passando desde o dia 22 de dezembro de 2015. O dia tão esperado, momento de ter a casa própria. Para muitos, uma perceptiva de vida diferente, de uma vida fora do aluguel ou simplesmente deixar de morar de favor. Um dia em que todos esperamos muito ansiosos. A nossa vice aqui sabe disso e assistentes sociais como nós incomodávamos por causa da chave e lembro também que a vice sempre dizia que uma casa não é composta só de quatro paredes e precisaria muito mais coisa. mas infelizmente nosso sonho não condiz com a realidade a qual nós passamos lá. Eu digo para vocês aqui que estão vereadores, nós que moramos lá dentro, ninguém melhor para dizer o que está acontecendo no Residencial Viver Bem. Não sabemos nem para onde começar, mas vamos lá. Vamos começar com as chuvas. essas chuvas que tanto pavor traz a nós quando dá a previsão do tempo que ainda continua alagando casas e quando chove alagam as casas começam a sair pelo ralo. Começa a invadir as casas. Lembrando o nosso vereador que estava lá e o senhor Bruno Faller e avise que lá nós ganhamos na Caixa Federal quando estávamos em reunião que seria seis, se não me engano, requisitos para que fosse solucionado o problema Residencial Viver Bem, aonde não aconteceu. Depois de lá foi contratado quem em casa nunca fez presente lá dentro do Residencial Viver Bem. Ela não se fez presente depois que foi entregue as chaves. Aí foi aberto um 0800 a qual eu e os vereadores sabem que tem pessoas idosas, tem pessoas que não sabem ler, não sabem escrever e de pouco usa esse 0800. Muitos não têm aonde, muitos ainda hoje, nos dias de hoje, 2017, ainda não têm celular. Aí veio alguém e disse assim para mim, mas hoje nós temos uma tecnologia, tem para quem tem dinheiro, quem tem como comprar, mas existe alguém que não tem ainda. E por nós fazer lá o escritório que doei na frente da minha casa, lá no Residencial Rua Primavera 376, aonde não está pegado na casa para não vir falatórios que eu quis fazer para mim, mas que eu poderia atender as pessoas ali, não dentro da minha casa porque tem esposa e tem os filhos. Aonde lá é feito, nós conseguimos vagas ali na Carolina Soia, todo ano nós ganhamos de 50 a 70 fichas para ser preenchidas ali para os moradores do Residencial Viver Bem. E ali nós começamos a batalhar, muito procuramos a Prefeitura, a nossa vice que aqui se encontra, que nunca negou, não posso dizer ao contrário, que ela nunca negou de nos atender, mas que nem eu havia falado para a vice na última reunião, tem terceiros, quartos, e não é chegado o que ela até mesmo mandava ali perto de nós, e daí chegava lá, não era feito o que tinha sido combinado ali para a vice-prefeita. infelizmente, esse é um dos descasos que tem acontecido no Residencial Viver Bem. Temos também, que é muito triste, hoje ainda fiz uma visita, depois de um ano e meio, continuamos na mesma situação, aonde em casa contratou uma construtora chamada Camarine, que é de Porto Alegre, veio para resolver o problema que foi lá na caixa que nós estávamos reunidos. Não foi solucionado. Tenho fotos, tenho provas, a qual onde a Camarine, lá na frente do Centro Comunitário Viver Bem, aonde eles fizeram ali, disseram que arrumaram, não tem dois meses de uso, está o asfalto cedendo para baixo, aonde motoqueiros, crianças, qualquer um de nós tropeçar ali, nos machucamos grave. É naquela rua ali, se os vereadores quiserem dar uma passeada lá, estão convidados para verificar o acontecido que está acontecendo. Casas alagadas, esgoto, estupido, rachadura, que eu sei que, gente, nós sabemos, da ONG como a comunidade, que a parte da casa é com a caixa. Sabemos muito bem. Então, nem vou ler o texto que era para a caixa, porque a caixa não está aqui. Vamos deixar para a nossa reunião. Mas, nós temos ali como foi feito que a Corsã esteve lá. Não sei se foi aprovado o que foi feito lá, mas está cedendo, está se diluindo para baixo o asfalto. Aquelas, os tampões que foram colocados estão subindo para cima e o asfalto para baixo. Tenho foto à disposição se os vereadores quiserem olhar. Relatar aqui, infelizmente, até hoje, esses problemas persistem dia a dia na comunidade de Viver Bem. A ponte, esse é um, olha, nós temos aqui Santa Cruz do Sul dia 22 de janeiro de 2016, aonde foi pedido pelos moradores do loteamento Viver Bem e um abaixo-sinado solicitar, isso aqui a ONG nem estava junto, nem tinha ONG aquele tempo, aonde foi pedido o loteamento para o nosso prefeito uma abertura da rua Abrelino Pedroso para ter a sua continuidade que assim os moradores tenham que cruzar por dentro do mato, aonde antes nós cruzávamos por dentro do mato e daí foi feita a ponte. Inúmeras vezes nós tivemos reuniões, foi feita uma votação onde deu 200. Aí muita gente chegou e disse assim para mim, mas só 200 com 922 casas, com 5 mil para mais habitantes no residencial Viver Bem e 200. Nós todos sabemos que o povo é assim, nós todos sabemos, só que nós também temos que saber que nós temos criança, o que é bom para a comunidade, não o que eu penso nem o que o meu vizinho pensa, o que é bom para a comunidade, quem atravessa lá a ponte é criança, é as mães levando com carrinho, aí eu digo para os senhores vereadores, aconteceu um fato lá semana passada muito triste, onde foi baleada uma menina, muitos alegam que essa ponte alguém não quer, alguém não quer e precisa ter aí 463 assinaturas, senhores vereadores, nós vamos conseguir essas 463 assinaturas, mas vocês sabem muito bem que o residencial hoje tem casas invadidas que não são só os titulares, que não teve uma fiscalização lá dentro e hoje nós temos aproximadamente 300 casas para mais que não são os titulares, que foram vendidas, como é que eu vou conseguir tanta assinatura dos titulares se eles não existem mais? Por que que eu foco na ponte? Porque aconteceu esse caso lá, a menina foi baleada, aonde também relatei que quando sai as notícias viver bem, a menina não morava lá dentro e nem o seu agressor, ele passou na ponte, a polícia não pôde passar, então está sendo bom para a comunidade? Não, não está sendo bom para a comunidade, aquela ponte, nós, a ONG Voluntários da Paz que está fazendo, foi dito aqui que estaria um grupo fazendo lá, eu digo para vocês vereadores, somos nós que estamos fazendo casa em casa. Eu queria dizer para os senhores vereadores, permissão da palavra, senhor presidente, e agradecer este momento ao qual vocês nos cederam. E também foi nos prometido que a gente sabe que precisa tudo de uma licitação, nossa creche e nosso posto de saúde. aonde lá tem 5 mil pessoas para mais, não tem como o posto Harmonia, Abrangir, Carlota, Viver Bem, Harmonia e Santa Vitória, não tem como, aonde existe 10 fichas e não o médico ou a médica que está lá não consegue atender. Então, eu pediria para os senhores vereadores que não vai dar tempo de relatar o resto, eu pediria um grande carinho para vocês começarem a olhar porque foi feito aquele residencial que nem diz a vice-prefeita era para ser um residencial de primeiro mundo. A vice-prefeita nos falou e é, eu acho bonito, eu gosto de morar lá dentro, eu acho lindo aquilo lá. Só que tem coisinhas pequenas que podem ser feitas e que não compete a caixa, que compete a nossa prefeitura. muitas vezes a nossa vice-prefeita foi chamada lá e foi nos alagamentos, só que nem a ponte ali, eu gostaria que vocês fossem lá e que os nossos cadeirantes continuam não conseguindo passar na ponte. Foi aqui duas semanas atrás numa sessão onde o vereador Gerso apresentou umas fotos e depois na outra semana a prefeitura esteve lá e botou uns cascalhos. Senhores vereadores, aí disseram aos moradores próprios, tiro, nós não temos como cuidar para mais mil pessoas lá. Só que tem coisinhas assim, então bota um que eles não possam tirar, bota lá um picho, uma coisa que eles não possam carregar, mas é as nossas crianças que passam lá. Da ponte, as lateral, eu pedi encarecidamente para que botasse nas lateral para as crianças não caírem, porque eu fui filmar uma menina passando a ponte para o lado de fora. Ah, mas é criança arteira? Quem não foi? Eu fui para não dar uma tragédia naquele lugar. Se pudemos evitar, foi visto lá que dá para colocar até fazer a famosa ponte que é tanto esperada. Muito obrigada. Agradeço a Karina Veloso por suas colocações, suas palavras, muito bem explicado, Karina. Deixo à disposição, agora a palavra aqui à disposição da mesa para o Poder Executivo fazer as suas colocações. também por dez minutos. Só um pouquinho. Passa aqui. Boa tarde, presidente, boa tarde, vereadores, vereadoras, boa tarde ao povo lá do Viver Bem, que eu conheço muito bem, um por um, por nome, e também quero cumprimentar a empresa aqui presente. Na verdade, eu vou passar a palavra para o nosso engenheiro, Leandro, que está bem por dentro de todos os assuntos da ponte. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer que, realmente, Karina, eu sempre estive ao lado do povo do Viver Bem e sempre disse que eu queria que aquele loteamento realmente fosse um lugar bom para se viver. Claro que, até hoje, esse loteamento ainda não foi entregue para a prefeitura, mas, mesmo assim, a prefeitura não deixou de fazer o seu papel, não deixou de ir lá, não deixou de fazer projetos sociais lá, não deixou de assistir o povo lá, porque os munícipes são de Santa Cruz do Sul. Então, eu tenho certeza que as pessoas que aqui estão sabem muito bem de que lá já foram feitas muitas coisas até que nem estavam projetadas e que nem estavam combinadas, mas a gente sabe muito bem da necessidade das pessoas. Eu vou passar a palavra agora aqui para o nosso engenheiro, depois, depende, eu tomo a palavra de novo. Boa tarde a todos. Para responder as perguntas que a Karina realizou, só para fazer um pequeno histórico que nós, no ano passado, reforçando o que a dona Helena falou, a prefeitura tem feito o seu papel, sim. Nós provocamos uma reunião com a Caixa Econômica Federal, lá nas dependências da Secretaria de Inclusão Social e Habitação, onde estiveram presentes o superintendente, o gerente aqui da Caixa Econômica Federal, os técnicos da Caixa Econômica Federal e também o nosso grupo técnico da prefeitura, e onde foi acordado várias intervenções no residencial Viver Bem. Entre elas, foi elencada que seria feita uma nova tubulação do esgoto cloacal de 300 milímetros, seria também feita uma vistoria por parte da Corsã, em relação às questões de alagamento que, porventura, haveria nas casas, como também algumas intervenções foram assumidas pela prefeitura municipal através da Secretaria de Obras, onde nós realizamos, sim, dentro do prazo estipulado. E qual intervenção foi acordado? De nós, na rua mais abaixo, ou seja, a Jusante, nós, então, fizemos uma intervenção aumentando a vazão das águas que ali ficavam quando ocorriam chuvas intensas. Então, nós realizamos, inclusive, em dezembro do ano passado. A Corsã, me parece, que conseguiu concluir essa rede cloacal de 300 milímetros agora em abril. E nós também sabemos que a Secretaria de Planejamento fez reuniões com a empresa em casa e eles assumiram o compromisso de recuperarem as ruas que têm problema de asfalto, onde cedeu. Então, quando concluída essa intervenção por parte da Corsã, automaticamente a empresa irá realizar essas recuperações. Em relação à ponte que a Karina se referiu, nós, e posso dizer com tranquilidade, que o projeto relativo à ponte da rua Abrilno Pedroso, fui eu que executei o projeto, foi encaminhado em 2015, não em 2016, para a Caixa Econômica Federal, onde nós tivemos um processo praticamente quase um ano fazendo alterações conforme os critérios da Caixa Econômica Federal. Então, nós só tivemos a aprovação do projeto da ponte de concreto, foi final de agosto, início de setembro do ano passado. para vocês terem noção daquilo que a Prefeitura vem fazendo ao longo desse tempo. Em relação à ponte, ela está aprovada pela Caixa Econômica Federal, não existe nenhum quesito que precisa ser refeito ou corrigido. A única exigência da Caixa Econômica Federal é o prolongamento dessa nova rua para dar o acesso dentro do residencial Viver Bem. Mas, de antemão, a Secretaria de Obras fez uma passarela de madeira, com vigas de madeira. Essa passarela tem segurança. Eu mesmo estive lá vistoriando. Duas semanas atrás, a engenheira Roseli também esteve lá, que é técnica operacional da defesa civil e não tem risco nenhum de queda ou de rompimento. Todas essas passarelas que são feitas de madeira é colocado proteção, guarda-corpo de madeira, como nós fizemos na rua, no prolongamento da rua, o professor Léo Winterli. Então, essa é uma situação provisória, enquanto não se construa a ponte definitiva da rua Abril Pedroso, que é uma situação onde o próprio poder executivo, através do prefeito, aprovou para que nós tivéssemos mais um acesso ao residencial Viver Bem. Então, a Secretaria de Obras, a administração, mesmo não tendo recebido o loteamento, porque existe uma sistemática para se receber um loteamento. Existe o termo provisório, quando todos os equipamentos, todas as instalações estão funcionando perfeitamente. Isto não ocorreu pela Prefeitura Municipal, ou seja, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão não recebeu o loteamento. Isso é o recebimento provisório. Após o recebimento provisório, existem três anos onde é aguardado para verificar se as instalações funcionam, se não tem entupimento, se não tem recalque diferenciado em algumas obras que são executadas dentro do loteamento. E, após três anos, é feita uma vistoria pelos técnicos da Prefeitura para avaliar se o loteamento está em condições de ser recebido definitivamente. Porque, a partir deste momento, daí sim as intervenções são por conta da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul. Então, o prefeito municipal, o senhor Thelmo Kirst, visando, procurando o bem-estar dos moradores do Residencial Viver Bem, autorizou a nós ajudarmos as famílias que lá estão instaladas, dialogando, intervindo junto à Caixa Econômica Federal, junto à Corsã, para que essas situações apontadas sejam solucionadas. Então, nós estamos, sim, atentos, estamos atuando e procurando auxiliar para que essas deficiências sejam corrigidas o mais breve possível. Pergunto se mais alguém da mesa quer fazer uso da palavra. Então, passamos aos colegas vereadores para que façam as suas colocações. Algum colega? Vereador André Scheiber. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, comunidade que nos assiste, nos ouve, saudação especial vice-prefeita, também Karine, que é presidente da ONG, representando todo presidencial Viver Bem, e os demais integrantes da mesa. Queremos fazer um pequeno comentário que um projeto e um loteamento que foi instalado em Santa Cruz do Sul no Viver Bem, nós sempre os entendemos foi um grande projeto, muito que que hoje com certeza temos menos pessoas sem casa. Mas questionamos também já naquela época de que creche, escola e posto de saúde deveriam, na época, ser inaugurados junto, na minha opinião, do projeto que foi instalado. imagino, foi instalado para 5 mil pessoas o residencial e a infraestrutura não deu condições de que essas pessoas que vieram de vários lugares, de vários bairros, se instalando num novo loteamento e tiveram também a deficiência dessas urgências de serviços. mas também posso dizer, fui secretário de obras justamente na época de 2014 e 2015 quando estava sendo construído o nosso engenheiro Leandro que naquela época também nós junto com o prefeito foi determinado com a vice-prefeita também sobre essa ponte também. Quero só fazer esse comentário que na época houve um grande interesse da prefeitura como o secretário já explicou que depende também de aprovações que a Caixa não tinha liberado. Outro trabalho que veio de surpresa para mim na época como secretário está aqui a dona Helena aquele trabalho que foi feito para nós podermos entregar a casa no fim de ano foi aquele tratamento de esgoto aquela captação que foi feita um grande serviço eu estava diariamente naquele loteamento lá dentro também e via a angústia das pessoas de receber as casas inclusive toda aquela canalização mas isso era um acordo de prefeituras eu não sei todo o trabalho mas acredito que os problemas estão lá elas devem sim ser resolvidas não pode ficar na situação que elas se encontram isso não é culpa e eu aqui está a vereadora Kelly na época era prefeita ela fez a parte dela fez o trabalho foi feito também projetos mas eu digo a minha preocupação e a minha indignação de que não foi previsto junto na entrega das casas já ter pronto pelo menos esse três quesitos que era na minha opinião as creches porque eles sabiam mais ou menos também quantas crianças cada família ia ter creche cada posto de saúde e principalmente também a escola para dar condições mas lógico se a ponte estivesse pronta estaria perto e é tudo pertinho também para ajudar naquele outro lado da bairro cristal mas ainda para finalizar acredito e eu sei dos dos prazos quando se entrega algum equipamento como numa licitação também aconteceu o caso dos caminhões que quando tu recebe vamos supor as casas ou recebe algum bem que nem os caminhões tu recebe provisório até definitivo depois isso também aconteceu quando tu recebe tu não consegue ver no mesmo momento se está tudo ok se está tudo de acordo com o edital e isso também deu problema então só conheci que a gente sabe que a vontade do executivo também eu acho que era para resolver a situação e eu sei que o prefeito Terno junto com a vice Helena estão fazendo o seu trabalho e tentar resolver lógico muitas coisas quem deveria estar hoje aqui realmente era a Caixa Econômica Federal para escutar e ver e resolver que é parte deles e a outra parte que nossa os nossos vereadores eu tenho certeza o empenho nós subemos os problemas eu muitas vezes assim Karine talvez a gente não tem conversado pessoalmente como mas várias pessoas aqui tem várias pessoas porque eu tenho contato e a gente sabe de como é a vida de vocês e ela é talvez não é para todos mas a maioria está passando trabalho mesmo isso não pode acontecer deram condições para vocês ter sua casa digna merecida e não ter as condições ideais para viver é isso senhores vereadores colegas pessoas se encontram na plenária próxima vereadora escrita vereadora Kelly Moraes presidente colegas colegas vereadores vereadoras o executivo representando a vice-prefeita Helena cumprimentá-los a todos porção especial a Karina que representa toda aquela comunidade que gostei muito feliz na explanação e muito clara Karina e aqui como disse colega vereador Carlão e na reunião que tivemos lá dentro aqui ninguém vai jogar para a plateia e eu não fujo do compromisso e sempre disse para vocês que quando no meu governo buscamos este projeto que é o maior do estado com certeza nós também sonhamos junto com vocês e assinamos um projeto de 922 casas para as famílias de vocês então é claro que a gente sabe vem acompanhando o drama de vocês e sei que o executivo atual não tem ainda a posse e tenho certeza de que todos nós hoje eu vereadora na época prefeita também dizia para vocês estava previsto em duas etapas e a vice-prefeita está aí meus colegas sabem disso estava previsto a primeira etapa as casas e também projetado já a creche até porque quando se faz um complexo deste tamanho é claro que nós sabemos que tem que ter escola posto de saúde infraestrutura enfim tudo aquilo que a comunidade precisa então eu tenho certeza de que o atual governo também tem vontade de resolver os problemas e sei também que às vezes não depende da nossa vontade nós dependemos muitas vezes na maioria das vezes nós dependemos de licitações enfim porque lá na frente nós podemos responder processos que às vezes a própria comunidade não entende mas Karina pode ter certeza que a Câmara de Vereadores e peço aqui está a vice-prefeita e vocês têm feito o possível mas é lógico que também depende de uma vontade mais intensiva do Executivo para acompanhar mais vocês e eu hoje como vereadora a minha função hoje é ajudar nessa casa a fiscalizar estar junto com vocês eu assinei este projeto junto com vocês mas eu sei que a empresa e a Caixa não estão cumprindo aquilo que eu assinei junto com vocês uma casa digna uma casa de qualidade e infelizmente eu conheço os problemas lá conheço a situação de vocês e infelizmente eu tenho certeza de que a maioria dos problemas que estão lá foram porque não é e vocês também pagam uma taxa vocês não estão lá de graça o projeto foi feito buscando para que vocês tivessem uma prestação menor então quando eu assinei aquele projeto eu não assinei de graça vocês não estão lá de graça vocês também pagam a prestação da casa de vocês e é muito justo e é muito digno e a empresa e a Caixa que tem a responsabilidade maior e depois vem o executivo então são várias mãos tanto é que está aí começou no meu governo já está há cinco anos o governo atual está dando sequência mas aqui hoje é um debate de união nós temos que buscar a solução não adianta nós empurrarmos para a prefeitura atual o meu governo enfim a Caixa a Corsã nós temos que todos nós Câmara de Vereadores executivo a empresa a Caixa a Corsã que aí está todos nós nos unirmos e buscarmos uma solução é essa a minha mensagem hoje aqui hoje como vereadora dizer para vocês e a todos os colegas e ao executivo que eu sou parceira em buscar o caminho para que vocês possam ter a dignidade que lá atrás eu assinei e sonhei junto com vocês eram essas as colocações presidentes próximo vereador Bruno César Falar senhor presidente Paulo Lerche em nome de qual saúdo todos os colegas vereadores em nome da vice-prefeita Helena Hermani saúdo os demais componentes da mesa em nome da Carina saúdo a todos os moradores que hoje se fazem presentes para discutir essa questão que infelizmente vem se arrastando há algum tempo recordo que nem havia assumido a vereança havia apenas me elegido fui convidado junto com o vereador Carlão e participamos de uma reunião na Caixa Econômica Federal onde foram apontados diversos melhoramentos que seriam feitos visto que os moradores que ali estavam presentes haviam levado todas as questões que hoje enfrentam problemas no loteamento mas antes queria dizer que é muito triste que aproximadamente mil famílias criaram uma expectativa criaram um sonho e ao realizar esse sonho que é o sonho da casa própria que é uma questão fundamental para a dignidade do ser humano chegaram naquele loteamento e enfrentam problemas de telhado onde água quando chove entra nas casas enfrentam hoje pisos e azulejos levantando azulejos caindo enfrentam rachaduras nas casas enfrentam problemas do esgoto cloacal que em dias de chuva retorna para dentro das casas e nós sabemos o quanto isso causa de problemas inclusive doenças porque nós estamos falando de esgoto cloacal enfrentam problemas do esgoto pluvial que não dá vazão em determinadas ruas quando chove enfrentam problemas de uma inovação que foi proposta lá do aquecimento solar sabemos que muitos já inclusive já venderam já desligaram o aquecimento solar por não estar funcionando e o que mais nos entristece é que naquela reunião e o Carlão estava lá a Karina estava lá e outras pessoas estavam lá que a construtora que foi a responsável por fazer esse projeto teve uma proposta uma participação extremamente irreverente com os moradores irreverente com a Caixa irreverente com aqueles que estavam lá na reunião porque nada era problema deles eles não tinham uma responsabilidade nenhuma e isso indigna a qualquer pessoa que estava lá eu acho que a Caixa Econômica Federal apesar dos excelentes trabalhos que vem emprestado teve um erro fundamental que é o erro da fiscalização todos nós sabemos que existem pessoas responsáveis pela fiscalização e aquilo que foi recebido pela Caixa Econômica Federal não poderia ter recebido porque se tivesse sido fiscalizado e os moradores relatam do tipo de funcionários que foram colocados pela construtora lá para trabalhar pessoas que não entendiam nada nem de pedreiro nem de carpinteiro nem de instalador hidráulico nem de eletricista aqueles moradores que tem um pouquinho que conseguiram até com seus parentes com seus irmãos com a empresa onde trabalham já trocaram inclusive o telhado da casa mas isso não é uma responsabilidade dos moradores isso é uma responsabilidade da Caixa e eu fico aqui muito indignado porque a Caixa Econômica Federal né Carlão esteve lá e disse nós vamos fazer está aqui as proposições colocaram muito bonito no quadro lá quais eram as questões que seriam resolvidas e isso fazem agora quase sete meses oito meses e diversas situações ainda se arrastam e não foram solucionadas então eu acho que nós temos que sim como a Kelly disse nós temos aqui como vereadores nos irmanar com o problema que o residencial tem mas também como vereadores como uma das competências que os vereadores tem que é a competência da fiscalização fazer essa cobrança inclusive se tiver que ser incisiva em relação a Caixa Econômica Federal porque os moradores eles são as partes mais fracas dentro dessa relação eles são as partes que estão enfrentando esse problema nessa relação e não pode ficar se arrastando por mais meio ano mais um ano porque a construtora não veio mas inabilita a construtora aplica a multa na construtora e contrata outra empresa para resolver os problemas e aliás implica também nos engenheiros que receberam as obras tem que ficar eu quero deixar isso muito claro aqui que nós temos que ter esse discurso de indignação porque não é possível que as pessoas continuem vivendo lá e elas sabem muito mais do que eu aqui dos problemas que elas enfrentam agora chegar em casa e ficar preocupado se vai chover se vai entrar água na minha casa se vai entrar esgoto na minha casa se vai chover por cima se vai chover pelo lado isso não é digno para nenhum ser humano então queria dizer a todos que temos que sim fazer essa reunião com a Caixa Federal e ser muito incisivo nessa cobrança que tem que ser feita próximo vereador Edmar Hermani meu caro presidente colegas vereadores vereadoras a senhora vice-prefeita engenheiro Leandro acompanhado pela pela Angela outra colega já tem a Sônia a Sônia Carniello a Karina que representa a ONG também o nosso representante aqui da Corsã em primeiro lugar eu quero dizer Karine pela tua liderança e pelo teu objetivo que viesse aqui assim que se consegue as coisas no diálogo eu quero dizer algumas coisas que são importantes dizer eu sei da preocupação que o teu governo teve o deixaste projeto como devia de ser como manda a lei e o nosso governo quando eu digo nosso governo fala em termos do Telma e da Helena da preocupação e do problema que eles tiveram para que esta obra andasse e a Karina sabe muito bem eu sei que tu foste muito importante junto com a Helena e sempre vocês estavam presentes se vocês soubessem o que foi feito pela Helena e aqui não fala da vice-prefeita mas ela como pessoa o que esta mulher brigou com os engenheiros e os executores das obras e tu acompanhou Karina nem era naquela época sorteada ainda e depois de sorteada sem saber ainda quando iam receber as casas olha isso dá para fazer o filme mais bonito Kelly como não se deve fazer uma obra eu sempre dizia e aqui está o Leandro que era um engenheiro da prefeitura ainda é engenheiro da prefeitura secretário da obra ele sempre dizia não recebem esta obra que ela está de desacordo com os projetos não me esqueço disso e recomendava ao seu prefeito isso aí e reuniões e mais reuniões que a lã eram feitas com a Caixa e a Caixa prometendo e está como hoje está o vereador Lestor eu sei que também preocupadíssimo com o que acontecia lá e dizer isso para vocês um mega loteamento desses não estava previsto creche posto de saúde colégio nada e não é descrédito ao governo que iniciou mas a Caixa era responsável por esse projeto a Caixa tinha que fazer e não fez e não fez esses projetos então é verdade que agora só para vocês saberem a creche está licitada tem empresa vencedora da creche que era de responsabilidade que ela quer lhe dar Caixa eles não fizeram aqui está licitada já tem empresa vencedora que é a mesma empresa que venceu a licitação lá do Santo Antônio do Sul a ponte era de responsabilidade da Caixa não foi feito projeto Carinho hoje o projeto está aqui com todos os quesitos que determina a engenharia o que a Caixa aprovou só que aí vem o problema os recursos existem quantas vezes já foi a Brasília Helena quantas vezes o telefone toda noite é ligado principalmente lá em casa é ligado para políticos que estão acompanhando isso ligado para que seja liberado o que é o recurso tem 22 milhões trancados na Caixa Federal que não são liberados e são destinados para creche ponte arruamento e o esgoto e aí eu quero cumprimentar Carlon vossa excelência e outros vereadores o Bruno André tantos que o previsão enfim todos que já estavam preocupados com isso eu acho que foi um bom momento nós termos feitos embora a superintendência da Caixa não está presente e aqui o Armin da Corsan também que está preocupadíssimo com isso eu acho que chegou um bom momento de nós fazermos exatamente o que nós estamos fazendo uma reunião sem ranço mas achar um caminho para solucionar esse problema eu fiquei estarrecido Carine com o número de casas já vendidas eu não sabia isso isso é muito ruim e dessas 300 ou mais que você falou já deve ter havido outras vendas já no meio dessas 300 eu sei de pessoas que adquiriram já estão na quinta casa lá que adquiriram a quinta casa isso vai estourar ali adiante isso é recurso federal eles vão ficar em nandoimplentes e a Caixa Federal vai entregar a Polícia Federal a Justiça Federal e eu vou fazer um pronunciamento hoje de noite igual o que acontecia com o Pronaf agora tudo que eu dizia está acontecendo através da Justiça Federal porque esses débitos entram em dívida ativa e no momento que eles entram em dívida ativa vem a execução e aí vai cair lá para o Pedro que era o dono o Pedro não tem mais aí a Maria a Maria também e assim vai indo como você falou que é difícil então eu quero aqui cumprimentar essa reunião organizada cumprimentar o governo que está preocupado cumprimentar Carlão a iniciativa e infelizmente vossa excelência estava preocupadíssima hoje de manhã com a ausência da Caixa que o nome mesmo assim nós estamos aqui com o grupo todo para nós acharmos a solução Carina continua nesse caminho de tentar resolver com todos nós inclusive aqueles que talvez não querem lhe ajudar lá quem sabe adiante vão te ajudar vão pôr mais assinaturas e as obras aos poucos vão acontecendo eu sei muitas vezes toda vez que tem previsto um temporal uma chuva não acham vocês que nós não nos preocupamos é a primeira coisa que a Helena faz é ligar para a defesa civil ligar para o Leandro que é um engenheiro da defesa civil como ficou o viver bem o que aconteceu lá houve um destelhamento houve entupimento entupimento qualquer chuva que dá sempre acontece se não tem solução enquanto eles vão resolver então gente eu quero agradecer essa oportunidade de cumprimentar os integrantes que vieram aqui trazendo alguma expectativa de projetos que estão prontos agora mas deve haver uma uma ingerência maior no órgão que libera o recurso que é a Caixa de Conselho Federal recurso destinado sim existe mas tem que ser liberado muito obrigado presidente o último vereador Gerson Trevisões finaliza as inscrições estão no vereador Carlão senhor presidente colegas vereadores vereadoras quero fazer uma saudação a nossa querida vice-prefeita Helena e a gente sabe Helena trabalho social que você desenvolve aquela mão amiga sempre estendida em favor das pessoas mais necessitadas uma saudação também toda a equipe da prefeitura que te acompanha o nosso gerente da corção o Armin sempre parceiro tentando nos auxiliar na resolução dos problemas a ti Karina pela tua liderança pela tua força o que carrega a bandeira da ONG voluntários da paz e também a toda a querida comunidade lá do residencial viver bem na verdade o ator principal que deveria estar nessa reunião que é a Caixa Econômica Federal eu não sei na verdade é o seguinte a Caixa Federal é em Santa Maria essa empresa em casa que é a Sem Casa é lá em Minas Gerais e do jeito que as coisas estão andando nós é que ficamos com a batata quente na mão de qualquer forma nós vamos ter que unir esforços fazer uma sinergia muito grande e nós devemos sim cobrar principalmente da Caixa Econômica Federal e dessa empresa aí em casa ou as empresas subcontratadas pela em casa para fazer eventualmente correções ou projetos que tem que devem ser feitos para resolver os problemas lá mas eu quero dizer e eu também acompanho muito e acredito que todos os colegas vereadores aqui caminham andam visitam pessoas lá no residencial viver bem e a gente acompanha o trabalho que a prefeitura municipal estabelece lá e nós temos que lembrar a nossa comunidade que a participação da prefeitura desde o início lá Kelly quando começaste o trabalho no teu governo e na sequência agora com o governo do nosso prefeito Telmo e da nossa vice Helena era a questão que envolvia a seleção dos candidatos das pessoas dos moradores que porventura essas 922 residências com suas famílias então que hoje eu acredito que nós tenhamos lá em torno de 4 mil pessoas então essa era a participação primordial por parte da prefeitura municipal e ao longo desse tempo aí desde 2013 2014 para cá que vem a gente acompanha todos os trabalhos sociais que o município através das suas secretarias que tem interface tem feito plantio de árvores lá no bairro a feira de saúde que eu acredito que nós tivemos duas lá inclusive com feira de animais também nós tivemos também várias atividades de recolhimento de lixo tivemos também a colocação dos containers por parte da prefeitura que inclusive para melhorar essa questão e deixar o bairro mais bonito mais limpo inclusive temos que lembrar a nossa comunidade que esse plenário aqui votou e o prefeito sancionou também a isenção de PTU para os moradores quando nós tivemos problemas com os temporais e sempre que a gente tem problema e como o vereador Bruno falou que quando tem problema de telhado tem problema disso tem problema daquilo toda a prefeitura tem que se juntar e a defesa civil tem que atuar para tentar minimizar os problemas daquela gente lá que já sofre bastante então nós aqui na casa do povo nós vamos ter que fazer um esforço e aqui Helena vai ter a colaboração do poder legislativo para nós fazer esse enfrentamento se tiver que vim aqui esse superintendente lá de Santa Maria e esse cara lá em casa de Minas Gerais eles vão ouvir tudo de novo e de forma piorada inclusive então essa é a minha mensagem que eu quero deixar aqui para a comunidade dos moradores do residencial viver bem e dizer para vocês que nós não vamos abandonar vocês provavelmente seria isso vereador Carlão obrigado presidente eu achei por bem vir à tribuna para poder fazer um relato mais vamos dizer assim mais abrangente um pouco na verdade senhor presidente colegas vereadores e comunidade a situação é de chorar essa que é verdade o residencial viver bem que não tem nada a ver com o nome Carina que foi dado é um verdadeiro exemplo de rasgar dinheiro público é um verdadeiro exemplo de desleixo é um verdadeiro exemplo de irresponsabilidade só para quem conhece aquela realidade lá sabe do que nós estamos falando mas é um momento também que nós estamos fazendo aqui colegas vereadores estimada comunidade e nós nos unirmos a esses nossos irmãos santacruzenses nós jamais podemos abandonar essa gente e aqui não é um discurso fácil não é discurso político mas é um discurso realista é um discurso humanístico porque aquela situação a nobre vice-prefeita sabe não é fácil a solução ali há de se lutar muito e muito para dar as mínimas condições de habitação aquelas pessoas que sonharam em ter a casa própria lamentavelmente envolve sim e eu sou cliente da Caixa Econômica Federal há mais de 30 anos e não é questão pessoal envolve sim como expoente máximo esta casa que é a Caixa Econômica Federal foi ela que fez a licitação a empresa que foi apurada para construir foi ela a responsável uma empresa sem a mínima qualificação vereador Ildonei sem a mínima responsabilidade que hoje lava as mãos que hoje chacota dos moradores do Residencial Viver Bem e que sequer participa das reuniões nem na Caixa Econômica Federal a empresa participava vereador Bruno e era chamada a participar e ela se omitia dizendo que ela não tem mais responsabilidade para com a obra só para se ter a dimensão desta realidade e como os moradores estão e o debate aqui ainda que curto demonstra a importância da participação da Caixa Econômica Federal na solução desses problemas mas como eu disse na primeira manifestação em minimizar os problemas no mínimo não é suportável não é admissível que uma casa seja construída debaixo do abaixo do nível da rua não é admissível que numa enchente ou num numa chuva um pouco mais forte os excrementos fiquem bolhando dentro das casas e as crianças caminhando ali no meio isso é uma situação desumana eu espero e tenho certeza que a mídia que tem uma força muito grande há de repercutir fazer uma reportagem detalhada no residencial viver bem porque vai colocar a nossa comunidade a par uma comunidade exemplar aquelas pessoas que estão lá não estão de favor estou falando daquelas que se habilitaram não os que compraram casa mas aqueles que estão morando lá sonharam e estão lá pagando a sua prestação cumpriram com os requisitos foi no ano passado ou esse ano os moradores trancaram a entrada da Caixa Econômica Federal por praticamente um dia isso demonstra e as pessoas e aqui representada pela ONG pela Carina pela Ângela são pessoas equilibradas a manifestação dela na tribuna vocês podem ver que é respeitosa é muito equilibrada perto da situação que eles se encontram lá e o trancar dos clientes na Caixa Econômica Federal tempo passado demonstra o desespero desta gente foi um ato que não tinham mais o que fazer e não por não estar presente mas a ausência da superintendência da Caixa Federal neste ato neste momento no dia de hoje já que a direção da casa desde a semana retrasada avisou a Caixa é uma demonstração vereadora Hermani de como ela tem tratado essa questão tem fugido dos problemas ela só tomou e do vereador Bruno e vou concluir senhor presidente fez aquele itens todos que seriam feitos porque os moradores trancaram e eu estive presente lá apoiando a entrada da Caixa Econômica Federal onde aí sim de um momento para outro a superintendência veio de Santa Maria no mesmo dia para conversar para dialogar e por que não dizer para criar expectativas e iludir os moradores porque passado um ano e meio os problemas seríssimos persistem presidente mais uma vez muito obrigado pela sua sensibilidade aos líderes de partido aos colegas vereadores que possibilitaram pelo menos essa reunião que se não vai trazer grandes avanços pelo menos vai servir para nós alertarmos a comunidade para fazer esse desabafo e sobretudo para dizer que sim nós vereadores esta casa e certamente o executivo estará sempre junto dos moradores até que vocês tenham condições dignas de morar naquelas casas que vocês conquistaram obrigado vereador Alex e após passo aqui para mesmo para fazer as considerações finais boa noite colegas vereadores colegas vereadoras comunidade que nos ouve e assiste e comunidade em especial aqui presente do residencial viver bem quero ser bem breve nas minhas palavras mas no intuito de contribuir Bruno assim como tu vereador Hermani vereador Carlão também sou advogado não cabe a nós ficarmos aqui correndo atrás da Caixa da Caixa Econômica Federal mendigando para que eles façam o que é obrigação deles nós temos na procuradoria do município excelentes profissionais chegou a hora do município tomar a frente e ingressar com uma ação contra a Caixa Econômica Federal e contra a construtora quero ver se eles não vão nos atender e não vão atender a comunidade do viver bem seriam essas as minhas colocações senhor presidente convido o vice-prefeito Helena para fazer as considerações finais bom eu vi atentamente a todas as colocações aqui e até nem sei por onde eu vou começar mas quem participou de todo o processo desde que chegou lá no nosso gabinete sabe muito bem principalmente a comunidade que mora lá no viver bem que pode contar comigo você sabe que vocês já falaram muitas vezes comigo eu já puxei a frente para fazer uma passeata até a Caixa Econômica Federal tive junto com vocês em todas as oportunidades briguei com a Caixa e briguei para valer com a Caixa quem acompanhou sabe muito bem e não me custa brigar de novo e puxar a frente de novo então eu quero dizer uma coisa para vocês aqui depois de tudo que eu vi e quem acompanha como eu disse sabe muito bem eu não vou começar aqui a enumerar os projetos sociais que a gente fez o trabalho pela creche porque eu acredito que em primeiro lugar nós temos que cuidar das nossas crianças o quanto nós batalhamos agora essa creche está em fase de confecção de contrato já vai sair do papel bem ligeiro porque o relatório de diagnóstico quando foi implementado em junho de 2012 consta que tem todos os equipamentos urbanos lá necessários mas a gente sabe muito bem que não nós trabalhamos muito com a educação durante todo o processo nós vimos que as escolas tem escolas suficientes mas creche não tem por isso que a gente batalhou tanto para essa creche essa creche não está no QCI então nós temos que fazer todo o novo QCI mas mesmo assim nós acreditamos que nos próximos dias isso vai ser assinado essa creche realmente vai ser uma realidade outra coisa a saúde quem mora lá estava referenciado lá por Raulber me pediram para que fosse mais próximo a gente referenciou lá no Harmonia pediram por uma ponte provisória a gente fez tem projeto social lá porque eu acredito que nada melhor que projeto preventivo quem investe na prevenção é muito mais eficaz é muito mais eficiente e muito mais barata e também vocês conhecem bem o nosso trabalho que nós fizemos junto com todos os atores participantes Corsã RGE cartório secretarias e nós vamos continuar esse trabalho tudo que for do alcance da prefeitura assim como o engenheiro Leandro colocou o prefeito Telmo tem uma grande preocupação por esse povo porque não adianta dizer que a responsabilidade da Caixa que a responsabilidade da empresa sim vocês são munícipes de Santa Cruz mas nós também não podemos transpor as barreiras legais enquanto a Caixa ainda é responsável o empreendimento não passou para o município nós temos que respeitar isso mas nós podemos sim fazer pressão e vocês conhecem muito bem vocês sabem que eu não sou lá muito paciente vocês precisarem de mim pode contar comigo que eu vou estar junto com vocês para nós pressionarmos para que realmente as coisas aconteçam principalmente presidente eu acredito que quanto antes tem que ser feita aqui uma reunião com a Caixa e com a empresa eu estou muito feliz que a creche quem ganhou a licitação é uma empresa de Venanço Aires isso é muito bom porque é uma empresa próxima porque é uma empresa lá de Minas Gerais com quem a gente vai falar como é que a gente vai fazer aí mandam ligar para o 0800 eu participei de uma pessoa que ligou dez vezes para o 0800 e não conseguiu então é muito fácil eu acho sim que o povo unido junto com os vereadores e junto com o executivo nós vamos sim conseguir dar uma celeridade a essas questões que vocês estão enfrentando então parabéns Karina pode contar com a gente que a gente está aqui para ajudar nós só não podemos fazer mais do que nos é permitido mas estamos aqui sim para ajudar porque a nossa responsabilidade vocês moram em Santa Cruz e eu viver bem o meu marido falou o quanto eu sonhei junto com vocês o quanto eu me preocupei o quanto eu lutei porque a gente queria que vocês entrassem antes do Natal e que vocês tivessem realmente um lugar maravilhoso para morar e como eu sempre digo uma casa não são quatro paredes é todo o entorno necessário é por isso que nós estamos aqui para que juntos a gente consiga dar uma solução Carine muitos colegas relataram do interesse aqui do Poder Legislativo em auxiliar você com muita propriedade colocou os pontos divergentes lá do residencial a ponte a ligação do bairro Santa Vitória com o Viver Bem o Posto de Saúde a creche Correios que a gente sabe também que há uma dificuldade a arborização e também não podemos esquecer que a Helena comentou das questões sociais das crianças que são muitas lá então em seu nome em nome da ONG Voluntários da Paz parabéns pela luta que vocês estão fazendo por mais que nós soubemos assim como alguns colegas comentaram que só a luta também nós não chegaremos a solução teremos que sim nós aqui no Poder Legislativo fazer a nossa parte de fiscalizar vocês com a luta de vocês vejo que o Executivo dentro das suas disponibilidades está fazendo a sua parte também e levo como uma palavra aqui a união temos que ter sim a união do Poder Legislativo do Poder Executivo da ONG liderada por você que faz um belo trabalho mas não podemos somente ficar nessa união e na espera concordo com os colegas vamos chamar assim os maiores causadores que prejudicaram o sonho da casa própria de vocês vocês pagam sim a mensalidade e é justo que vocês recebam a estrutura infelizmente a construtora não tem as suas responsabilidades não fez a casa que deveria fazer para vocês e infelizmente quem recebeu a obra a Caixa Federal que deveria não ter recebido naquela situação e agora deveria fiscalizar também parece não estar muito interessado e conforme vocês já relataram aqui o que se comprometeu hoje não vem cumprindo então fica as minhas saudações a todos os colegas vereadores todos comprometidos 17 vereadores estão aqui com vocês estamos juntos nessa causa para o que der e vier assim como o executivo assim como vocês e vamos sim lutar para que essa esse sonho que foi por vocês conquistado em partes para que ele seja concretizado então em nome do poder legislativo a casa aqui que é a casa do povo fica à disposição de vocês tenho certeza que a gente fará uma nova discussão e desejo a todos vocês principalmente aos moradores a viver bem que a gente possa resolver a situação a um curto prazo e que vocês recebam as estruturas dignas que vocês deveriam ter recebido desde o início sendo assim declaro encerrada a presente reunião convoco os vereadores para em 5 minutos a gente começar a reunião ordinária que não está aqui no caixa transactional não está eleva eleva né a eleva eleva tem des E aí